Oi gente, tudo bem? A nossa culinária de hoje é um delicioso bolo de mandioca sem fermento. Antes, já peço pra você que ainda não é inscrito, a clicar aqui no botão vermelho em inscrever-se e ativar também o sininho para receber os novos vídeos do canal. Vamos ao passo a passo da receita. Você vai precisar de 600 gramas de mandioca, conhecida também como macaxeira ou aipim. Já está cortada e sem casca. Agora é só ralar toda essa mandioca com o lado fino do ralo. Mandioca já totalmente ralada, reserve. Em uma tigela, adicione 3 ovos, 1 xícara de chá de açúcar e 3 colheres de sopa de manteiga. Misture bem com um batedor ou uma colher de pau até que fique uma mistura homogênea. Acrescente 100 ml de leite, 30 gramas de coco ralado seco, se preferir pode colocar o coco ralado fresco. E a mandioca ralada. Misture bem por cerca de 1 a 2 minutos. Vai precisar também de uma forma untada só com manteiga. Despeje a massa do bolo na forma. Essa forma que estou usando mede 18 centímetros de diâmetro, por 7 de altura. Leve para assar em forno pré-aquecido em 180 graus. Asse por cerca de 45 minutos. Bolo já assado, espere esfriar para desenformar. Antes de desenformar, passe uma faca na lateral da forma para desprender o bolo. Esse é o resultado da nossa receita de hoje. Bolo de mandioca. Delicioso, simples e muito fácil de fazer. Esse bolo eu recomendo. Faz aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se você fizer essa receita na sua casa, não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários o que você achou da receita. Não esquece também de deixar sua curtida e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Deus abençoe a todos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.